Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dessord, corredor de imóveis, e hoje eu estou aqui no Azurra, esse empreendimento que talvez você até conheça porque eu já trouxe aqui para o nosso canal. O Azurra fica aqui na UDOTA, um lançamento da AJ Simões, que foi entregue em maio de 2019. Falando um pouquinho da localização para vocês, aqui a gente está na rua Carolina Sucupira, e aqui ao lado a Desembargador Moreira. É uma localização privilegiada na UDOTA, como muitos já sabem, a UDOTA é o segundo IDH aqui dos bairros de Fortaleza no ranking, fica atrás apenas do Meirelles. Então todo mundo, todo mundo que trabalha nessa região quer morar por aqui. O empreendimento Azurra é excelente, a gente tem plantas aqui, que eu vou passar para vocês o apartamento decorado, plantas de 130 e 129 metros quadrados. Vou mostrar o decorado aqui para vocês conhecerem. Mas antes eu quero mostrar essa área de lazer, falar um pouquinho da região, como eu já falei, que a gente tem bares, restaurantes, tem o Hospital Militar aqui ao lado na Desembargador Moreira. A gente está a 100 metros da Praça das Flores, que fica também na Desembargador Moreira. É uma localização espetacular. Agora falando um pouquinho dessa área de lazer, quero mostrar para vocês, vou pedir para o Bruno dar uma esticada. Eu estou aqui, por exemplo, no Caramachão, tem esse espaço maravilhoso aqui, que dá para você confraternizar com seus amigos, espaço bem amplo. Você que gosta de música, você que gosta de bater um papo aqui, é perfeito para trazer os amigos. O empreendimento em si, ele é bem arborizado. Você pode ver que ele está bem lindo, bem novinho. Aqui ao lado, a gente tem o Salão de Festas. Vou pedir para o Bruno vir até aqui. Pessoal, peço até desculpa para vocês, não pude mostrar toda a área comum, porque, como eu falei para vocês, a gente está em período de pandemia. Fica um pouco complicado para abrir as áreas comuns, mas aqui a gente tem um amplo Salão de Festas, maravilhoso, todo climatizado. Aqui ao lado, a gente tem também mais um Caramachão. Você pode ver que eles capricharam muito na área de convivência para você compartilhar os momentos especiais com família e amigos. Vamos subir aqui, Bruno, para mostrar para o pessoal? Olha que bacana essa piscina, gente. É uma piscina maravilhosa. Aqui tem um espaço para você tomar aquele solzão no final de semana. E sejam bem-vindos. Olha como é lindo. Dando continuidade, aqui tem um espaço Kids. Espaçozinho Kids para os seus filhos. Tem que ter separado, então dá mais segurança. E aqui ao lado, vou mostrar para vocês também. A gente tem o deck com a churrasco. Olha que lindo. Todos os detalhes proporcionando mais conforto e comodidade para você, cliente. Então, aqui você pode, por exemplo, fazer um churrasco aqui e tranquilamente ter acesso à piscina. Tem esse acesso. Uma mesinha aqui também. Que deixa bem bacana. Agora que eu mostrei o deck com a churrasqueira, eu não vou poder mostrar a academia para vocês. Está certo, tem gente usando. Mas a academia fica aqui. Uma academia espetacular, toda equipada também. E olha que vista linda do condomínio. Agora eu quero trazer vocês para cá, porque logo aqui ao lado, a gente tem um campinho de futebol. Não podia deixar de ter, né? Campinho é a parte do lazer que eu mais gosto. Tem um pessoal ali treinando. Mas, quero trazer aqui vocês para baixo, para apresentar um espaço também com churrasqueira, tá? Então, aqui são duas churrasqueiras. Não tem só uma churrasqueira ali da piscina. Às vezes você vai fazer uma festa de criança. Aqui tem a churrasqueira. Tem um pessoal ali que eu não vou poder mostrar. E ele é a entrada do estacionamento. Bom que vocês já conseguem ver a entrada do estacionamento do Azurra. Aqui também a gente tem uma entrada de estacionamento. E olha o padrão do estacionamento, pessoal. Um jardim aqui dentro. Quase caiu, hein? Ó. Então, aqui a gente tem um espaço maravilhoso de estacionamento. Você pode ver que as vagas são bem amplas aqui. E, como eu disse, tem um jardinzinho. É bem claro. A gente... Você que está acostumado com estacionamento escuro de apartamentos, esse aqui você não vai ter esse problema. Ventilação, iluminação e espaço. Bora lá pra cima. Já mostrei a área de lazer pra vocês e agora eu estou aqui no apartamento decorado do Azurra. E eu vou falar pra vocês, esse apartamento está um espetáculo. Olha o tamanho dessa sala. A gente tem aqui uma sala de dois ambientes. Tanto a sala de jantar como a sala de estar. Essa varanda bem ampla. Você pode ver aqui que são quatro portas dessa varanda. Então, às vezes, tem clientes que gostam de retirar a porta e deixar uma sala bem ampla. Vou pedir pro Bruno vir pra cá também pra gente mostrar aqui essa varanda. Olha como ela é ampla. Ela integra, inclusive, um dos quartos. Um detalhe aqui bem bonito. Eu sei que eu não estou falando só do decorado, mas também preciso falar da planta. Mas é importante eu falar da decoração. Eu não lembro onde ficou o varejo. Pronto. Voltando a falar sobre a decoração. O Bruno aí quase caiu. É importante falar um pouquinho sobre a decoração. Por quê? Você consegue perceber. Você que está buscando um apartamento de 130 metros. Você consegue perceber o que cabe nele. O que não cabe. O que pode ser incrementado. O que você acha. Então, isso é importante. Por isso que eu vou falar um pouquinho também dessa decoração. Está um espetáculo. Vocês podem ver que aqui tem uma pia. Essa pia dá suporte. Às vezes você vai fazer uma festa entre os amigos, entre a família. Essa pia dá o suporte aqui pra varanda. E olha que legal. Falei da localização pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês compreenderem um pouquinho melhor. Essa aqui é a Carolina Sucupira. E ali ao lado, aquela avenida, é a Desembargador Moreira. Ou seja, essa localização é excelente, pessoal. Posto Shell. A farmácia ali, Extra Farma. Você aqui vai estar muito bem municiado com relação à sua localização. Aos locais que você gosta, que você trabalha. A área de lazer. Aqui, a gente tem um painel. Ficou bem bonito. Um sofá bem moderno. Outra coisa também, um ponto importante. Olha que bacana. Vou pedir pro Bruno filmar aí esse porcelanato branco. Tá super na moda. Lindo demais. Deu uma vida pro apartamento. E vou trazer vocês aqui pra essa cozinha. Maravilhosa também. E olha que legal o que eles fizeram aqui na cozinha como decoração. Eles colocaram o porcelanato, inclusive, na parede. Ficou aqui uma cozinha em L, né? E aqui, a área de serviço com dependência completa de empregada. Você tem um espaço aqui maravilhoso. Você pode ver que a dependência é uma dependência espaçosa. E o banheiro da empregada. Outro ponto importante, ó. Aqui tem laje técnica. Então, isso é bem importante pra você não sacrificar a sua varanda. Agora eu vou mostrar pra vocês os três quartos, as três streets que tem aqui no Azurra. Mas antes, olha o lavabo como ele tá lindo aqui. A decoração ficou um espetáculo. Você pode ver que tem muito espelho aqui. E vamos lá pros quartos. Aqui a gente tem o primeiro quarto. Esse quarto aqui, a gente pode dizer que eles fizeram como se fosse pra uma menina, né? E lá tem o banheiro. O banheiro também bem espaçoso. Vocês podem ver que esse quarto, ele é espaçoso. Tem uma cama aqui, você consegue se movimentar tranquilamente. Tem uma mesa pra estudos. Tem esse armário aqui. Um armário relativamente espaçoso também. Então, não sacrifica o quarto aqui, os móveis. Vamos aqui pro quarto que eles fizeram como se fosse do menino, da família, né? O mesmo padrão, praticamente o mesmo tamanho, já com os móveis. E aqui a gente tem o banheiro. O banheiro também tá bem bonito, bem decorado. E agora a gente vai pra parte principal, que é a suíte do casal. Dando ênfase primeiramente nesse banheiro. Olha o tamanho desse banheiro, pessoal. Vocês viram aqui que eles capricharam também no porcelanato aí na parede. Não só no piso. E aqui a gente tem essa suíte bem ampla. Eu considero ela bem ampla. A gente tem uma cama grande aqui. Esse espaço. Que eu acho muito importante ter numa suíte. Isso aqui pra mim é um diferencial. Por quê? Porque aqui pode ficar o casal. Alguém pode ficar assistindo TV. Uma pessoa pode ficar lendo um livro aqui. Tem um espaço bem grande, bem amplo. E pra concluir, a gente tem aqui essa varanda privativa. Que também é outro diferencial aqui do Azurra. Varanda privativa na suíte principal. E aí, vocês estão gostando do vídeo? Vocês estão gostando do Azurra? Realmente é um espetáculo aqui, né? Pode entrar, Bruno. Deixa eu fechar aqui pra você. Como eu falei, eles colocaram muitos espelhos. É o que dá uma sensação de amplitude. Foi bem estratégico. Inclusive, hoje as famílias estão falando com seus arquitetos, conversando com seus arquitetos pra incrementarem isso, né? Botar mais espelho, botar mais luz, coisas mais claras. Então, aqui foi bem projetado. A planta também ajudou demais. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo do Azurra, o nosso segundo vídeo. Dessa vez a gente pôde mostrar a área de lazer pra vocês. E com certeza nós vamos trazer mais vídeos de mais empreendimentos aqui na região. Tá bom? Por favor, não deixa de comentar aqui no vídeo. De se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!